Do Nordeste, às cinco e meia da tarde. Olha, eu estou manuseando aqui essa pesquisa, gente. Que trabalho bonito, Felipe. Parabéns. É, né? Fruto de um cuidado excessivo, de um zelo muito grande por aquilo que quer fazer, viu, Felipe? É, doutor João Lula, a nossa pesquisa teve início, efetivamente, no ano de 2004, né? Nós estivemos junto com o mestre da cultura do Juazeiro do Norte, mestre Maria Margarida, do Guerreiro, falecido Zé Oliveira, mestre Antônio, do Reisado dos Irmãos. Eles foram participar de uma atividade no Rio de Janeiro e aí, naquele momento, eu tive um primeiro contato com o padre Cícero, um primeiro contato com as culturas populares do ciclo de reis, do Juazeiro, e me inquietou, me chamou muita atenção o quilombo, né? Que noção de quilombo era essa? Quem é da cultura popular aqui do Juazeiro já ouviu essa expressão, reisados tirando quilombo, né? Então, eu vim ao Juazeiro em 2005, na verdade, meu primeiro dia em Juazeiro do Norte foi no dia 24 de dezembro de 2004. Nós estacionamos o carro ali na Praça Padre Cícero, já descemos do carro com as câmeras ligadas, já havia tudo sido combinado com os mestres da cultura. E aí, a partir daquele momento, foram vários anos acompanhando o ciclo de reis, os reisados, as bandas cabaçais e participando do cotidiano deles, da vida deles nos bairros, residindo na casa de um mestre da cultura no bairro do João Cabral. E, então, agora em 2014, nós decidimos levar esse material para que fosse apreciado no curso de pós-graduação, cultura e territorialidades do Instituto de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. Foi um trabalho muito árduo, mas o tempo todo sendo compartilhado com os mestres. Eu vim aqui diversas vezes nesses últimos períodos, mostrando a eles o que estava sendo realizado, até que, finalmente, nós conseguimos levar o trabalho para ser defendido na banca acadêmica. Dentro da universidade, a gente tem esse ritual da banca. E eu tive a felicidade de ter na minha banca a professora Luiz Tigar de Cavalcante Barros. Que é maravilhosa, uma grande intelectual brasileira, não é? Exatamente. Vencedora do Prêmio Jabuti, junto com o Ralf Delacava, pode ser considerada a maior pesquisadora do sertão do Padre Cícero de todos os tempos. Esteve nessa banca também o professor Luiz Guilherme Vergara, que ele é diretor do Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Ele é um dos maiores críticos de arte do Brasil, um pensador das questões da arte e do território. Esteve na banca o professor Luiz Augusto Rodrigues, que é membro do Conselho Nacional de Políticas Culturais. E, apesar do meu pânico diante daquela banca, o resultado foi muito satisfatório. Nós fomos recomendados, inclusive, para o Prêmio CAPES, que é o prêmio principal da pesquisa brasileira. Sim. E com louvor. Inclusive, pelo que sabemos, a sua pesquisa foi indicada a continuar no doutorado, Felipe? Nós tivemos essa recomendação para que ela houvesse continuidade, dada a pertinência do tema. A questão é uma tese em que foi apontada, ela abrange ciência política, abrange etnografia, abrange antropologia, arte, cinema, mas, principalmente, ela tem uma pegada social muito forte. Nós estamos falando em modos, em pensar modos para que esse grande festejo, essa grande celebração do ciclo natalino de Juazeiro, que é o quilombo, ela possa ser reconhecida como patrimônio cultural do Brasil. Nós tivemos a oportunidade de ver que os reisados tirando o quilombo nas ruas do Juazeiro, eles estão contando a história do Brasil que começa com a vinda das pessoas de pele negra de África para o Brasil. Ali dentro, nós temos a Guerra dos Matos, o Sobado de Palmares, nós temos o projeto sociocultural dos Beatros do Padre Beapina, ali dentro, nós temos os Romeiros do Padre Cícero, nós temos a política de cultura do Padre Cícero, nós temos um saber profundo que precisa ser reconhecido e, ao ser reconhecido como patrimônio cultural, de certa forma, a gente está até reescrevendo a história do nosso país, também, a partir desse trabalho. Sem dúvida. A dissertação, o trabalho, a publicação, não sei se ficará disponível ao público, você tem a possibilidade de o público, de se transformar livro para o público, Felipe? É, João, nós estamos numa etapa que não é prevista pela universidade, né? Nesse momento, após ter passado na banca acadêmica, nós estaremos realizando amanhã, conforme o senhor comentou, o que nós chamamos de banca popular. depois de eu ter, digamos, defendido a tese perante uma banca acadêmica, agora nós vamos defender a tese perante uma banca de mestres da cultura que, após ouvirem sobre os resultados dessa pesquisa, eles vão fazer suas considerações e autorizar ou não esse trabalho para a publicação. Essa pesquisa é um verdadeiro tratado, pelo que vejo aqui, pelo que leio aqui, Felipe. É uma maravilha. E eu acho que poderia ir à publicação, talvez fosse um interesse, talvez local, não é, Murilo? Para a publicação, uma coisa tão importante, diz respeito... O nome da dissertação é Dia de Quilombo, Cinema e Cultura Popular no Juazir do Padre Cícero. E está fresquinha. Foi apresentada no dia 30 de setembro na Universidade Federal Fluminense, considerada uma das melhores do país, com uma banca examinadora, aliás, que ele citou aqui, que eu vou te contar, viu? É de um crivo extraordinário, inclusive com a Lui de Garde, que inclusive já esteve aqui algumas vezes, viu, Felipe, a Lui de Garde. Eu acho que merece uma publicação, Felipe. É, professor, nesse momento, nós estamos lutando pela publicação, conseguimos os dois modos de que esse livro chegue às bibliotecas de Juazeiro, chegue até os mestres da cultura, às sedes dos reisados, aos pesquisadores, porque, como a professora Lui de Garde comentou, ela, de certa maneira, ela está para a festa dos quilombos, do Juazeiro, como o trabalho de guerra a peixe está para os maracatus de Recife. Então, de certa maneira, a gente acredita que possa ser um ponto de virada. A gente trabalhou para isso, nós trabalhamos arduamente para isso. E aí, nesse momento, eu quero destacar o que esse trabalho traz de diferente. Quem vive a cultura popular de Juazeiro, hoje, sabe que as festas de reis, os reisados, eles saem às ruas acompanhados de mascarados, de entremeios com longos chicotes, com pessoas que vão à frente dos reisados, estourando os chicotes, os caretas. E, em grande parte, existe um olhar da sociedade para esses mascarados, como se eles fossem delinquentes, violentos, pessoas dispostas a cometer... Isso até diminuiu um pouco, mas no passado mais recente, era de assustar a criançada, inclusive. Era cultura, na verdade, em prática. A gente teve um cuidado especial. Eu não trabalhei para ajudar até nisso mais ainda. De olhar quem é esse rapaz que está por trás dessa máscara. Quem é esse menino? E aí, a gente vê que ali nós temos um jovem que é parte desse grande festejo cultural e que precisa ser visto dessa maneira. Então, nós vamos fazer amanhã uma banca popular no Centro Cultural Banco do Nordeste, no Teatro do Centro Banco Cultural do Nordeste. Todos os romeiros do Padre Cícero, os artistas, os empreendedores... Cinco e meia da tarde. Estão em entrada gratuita. Estão em entrada gratuita. E nessa banca vamos estar presentes, professor João Hilário, o que nós podemos chamar de pós-doutores da cultura popular do Juazeiro do Norte. Mestre Moisés Ricardo, mestre do tempo, do mestre Cícero Boneca, um mestre que brincava o quilombo nos anos 30, 40. Vai estar nessa banca o mestre Francisco Felipe Marques, conhecido como Mestre Tico, que é o... Ele tem 96 anos de idade, é o mestre mais antigo em atuação no Juazeiro, nesse momento. Vai estar o Carlos Gomidi, da Carroça dos Mamulengos, União dos Artes da Terra, da Mãe de Deus. E como inovação, assim, que eu acho que é importante a gente destacar, vai ser nessa banca a presença do Cícero Bacurau, que ele é o líder do cordão dos entremeios do reisado do Juazeiro do Norte. Ele poderia ser chamado do líder do cão, né? Então, a gente quer promover essa reconciliação, a gente quer colaborar com essa reconciliação da cidade, com a sua cultura, para que o dia de quilombo de Juazeiro seja reconhecido como o maior patrimônio cultural do Natal brasileiro, trazendo cultura, desenvolvimento, não só para o Juazeiro, para os envolvidos nesses fazeres, mas para todos os brasileiros que desejem viver momentos de muita alegria e de muita satisfação. Será que essa cidade é importante? Será que a cultura dessa cidade é importante? A cultura de raiz? As raízes? Porque um trabalho como esse aqui, o Felipe Carioca, cineasta, jornalista, professor, autor de outros trabalhos de cinema, de documentários, autor de livros. Então, é um carioca que sabe tudo da cultura de Juazeiro do Norte. São 12 anos de pesquisa para a apresentação dessa dissertação, não é? E aí vem falando no pessoal aqui de Juazeiro, nos mestres da cultura, no pessoal, nos agentes culturais, como se fossem íntimos, né? Alguns íntimos aqui não conhecem isso. É verdade, Murilo? É verdade. Ele faz isso, é para os comerços e desperta para outros. E como tem gente extraordinária que faz esse tipo de coisa, que chega e vem a 3 mil quilômetros de distância, aí, de repente, sente, estuda, vê, não é? Aí, se entusiasma, vem e estuda e faz um trabalho maravilhoso, um trabalho que é cultural, que é sociológico, que é antropológico, enfim, é algo fantástico, viu, Felipe? Parabéns do João, muito agradecido. E eu quero agradecer a todos que colaboraram nesse trabalho, que contaram suas histórias de vida, que me abrigaram em suas casas, que dividiram suas melhores lembranças, como também dividiram suas questões mais difíceis, mostrando que a gente não pode olhar a cultura popular só de um ponto de vista do esteticismo, de um traje que está bonito ou de um pezinho que está dançando para o lado correto, mas que a gente tem que ter um olhar social para a cultura, a gente tem que perceber as dinâmicas de discriminação, de preconceito que afetam esses grupos e que acabam causando prejuízos enormes, não só para essas culturas e para as pessoas que mantêm essas culturas, mas para o conjunto da sociedade que deixa de vivenciar algo que traz muitos ensinamentos, traz vivências maravilhosas e traz uma vivência junto ao povo brasileiro que a gente sabe que é um dos mais ricos culturalmente do mundo. Maravilha. Felipe Cacheta, aliás, a Valdênia Silva está parabenizando o trabalho do Felipe e o Francisco Alvino da Juazeiro Ambiental deixa um abraço para o Felipe e diz que amanhã vai estar lá, 17h30, a entrada é franca, é o Centro Cultural Banco do Nordeste, não é, Felipe? Vai ser show, viu, Felipe? Um grande abraço para você, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter feito esse trabalho em nome da região do Cariri, de Juazeiro do Norte, parabéns, parabéns mesmo, é algo extraordinário que a gente está aqui testemunhando, está vendo, estou manuseando aqui essa pesquisa maravilhosa. Um grande abraço para você, bem-vindo sempre, Felipe. Agradecido, João, e no dia de São João Bosco, deixar um abraço aos salesianos, em especial ao padre Giuseppe Venturelli, que me apoiou muito em todas essas andanças também, então a minha gratidão aos salesianos, ao padre Venturelli, e a esse movimento de instrução poderosíssimo que é mantido em Juazeiro do Norte. Muito grato, João. Grande abraço, Felipe Caixeta, ao vivo, no Jornal da Tarde.